Hey, eu sou o Alexel e este é o meu canal de Reacts. Se são novos aqui, sejam muito bem vindos. Eu faço Reacts de músicas e por agora é o conteúdo que este meu canal vai tendo. E vou reagir a quê? Vou reagir a um pedido que me fizeram da nova música de uma cantora que eu gosto e já tenho dois, três Reacts dela aqui no meu canal. Vou deixar-vos aí os links em baixo para poderem ver também esses Reacts. Estou a falar da Carolina Deslantes, da grande polémica, doce, mas às vezes amarga. Carolina Deslantes quando se mete aqui em ela, e acho muito bem, ela tem que ser destemida e defender aquilo que é seu e sua própria personalidade, sua maneira de estar e eu aprecio isso muito numa pessoa. Portanto, o que é que eu quero reagir? O que é que eu quero reagir? É aquilo que me pediram. O que é que me pediram? A música Saia da Carolina, que inclusive acho que num lar de idosos houve uma data de pessoas que tentaram recriar este videoclipe e acho que ficou muita gira. E uma hora eu não tinha visto, não cheguei a ver o vídeo, mas tem que ver um dia destes e vou ver o porquê de eles se inspirarem nisto. Por isso estão prontos e ainda não ouvi a música? Vamos ver? Juntos? Bora lá! Olha lá! Espero que não seja nenhum tipo de oração, não. Vá, vá, vá. Vamos aqui um altar e guitarra acústica para começar. Bom dia! Tenho cuidado, oh Carolina, quem tem sonhos tem pecados Ser menina é tua sina, ser mulher é teu legado Cuidado com a Carolina que vem de punho cerrado Cuidado com a Carolina que vem de punho cerrado A saia da Carolina ardeu no meio do mato A história da Carolina que ela adora deste fato Oh, não estava nada à espera disto Sou Maria Carolina, deslantes para vocês Nasci do amor antigo, do Kiki e da Inês Tu queria jogar com riso toda a minha insensatez Que é por ter crias comigo e agora conto com três A saia da Carolina nunca aqui teve um cabido Eu ando bem calçada, vai perguntar o que é Eu acho que o meu rude e não posso tocar nas vistas Cancela as minhas entrevistas Eu tenho sardas espalhadas como crãos de areia Pede-me uma canção, eu tenho uma mão cheia Avisa o lagarto que eu esmago com o pé Não há tempo para rastejos em terra de jacaré Não há tempo para vocês com o dia Estes azuleiros são tão tipicamente portugueses das casas antigas Minha avó tinha alguns Materna Migrou! Agora percebo que é que lá o pessoal do lar quis fazer uma recriação disto Faz todo sentido Puxa um cigarrinho e tal Ok Eu cá já tinha visto algumas coisas da Carolina dos Landes Mas nunca vi nada parecido E ter-me de lembrar também uma onda Que vi muito recentemente de uma cantora da Cláudia Pascual Que participou no festival Da canção com o Nasci Maria, Nasci Maria, Nasci Mulher E será que a onda vai pegar? Que agora querem pegar na música folclore tradicional portuguesa E fazer, dar-lhe uma roupagem moderna e trazer isso para os dias atuais? Acho muitíssimo bem, acho muitíssimo bem Aproveitar aquilo que é nosso, só nosso E recriar e dar-lhe um toque mais moderno até para ensinar às novas gerações E provar que não é tão fuleiro assim, afinal de contas Eu achei muita piada Achei muita piada ao videoclip Claro que é um bocado exagerado E assim um bocado Aparvalhado, digamos assim Cómico também A cena das mulherzinhas E de recriar as mulherzinhas E o cigarro E lá o altar logo no início Mas mais uma vez isto prova a originalidade da Carolina Deslantes O facto que ela não tem medo de arriscar De fazer algo novo, algo muito próprio Falou-se também um bocadinho ali sobre ela Que claramente falou sobre ela Do facto de ter sardas espalhadas pelo corpo Como grãos de areia, etc E também do passado dela De onde ela veio Como veio E um bocado da família dela E foi muito, muito, muito engraçada Ela é de facto uma verdadeira revolução Musical e social Tal como eu disse no início Ela não tem papas na língua Em dizer aquilo que quer dizer Acho que foi espetacular, sinceramente Eu não estava mesmo nada à espera Fiquei assim um bocado sem palavras Mas no fim digo que o balanço é extremamente positivo Pessoalmente eu gosto mais da Carolina das Baladas Mas isso já é uma onda minha Já é uma questão de gosto pessoal Mas em relação a isto Achei genial Achei super original Estou a ver da emo E acho fantástico Acho maravilhoso isto Que a Carolina nos trouxe E agora quero ouvir o quê? Quero ouvir a vossa opinião Gostam ou não gostam Acham isto fuleiro Moderno Folclórico Anticoado Escrevam aí Escrevam aí o que vos apetecer E não se esqueçam Antes de irem embora De subscrever o meu canal Eu devia pedir isto no início Como faziam os demais Só que eu sou tão Esquecido Tão Tão desorganizado A nível de ideias Que eu esqueço-me sempre desta parte Mas também Quem gosta Volta Quem gosta Subscreve E eu não hebo estar aqui a publicar Certo? Pessoal Muito obrigado por terem estado aí Desse lado Foi um prazer para mim Estar aqui com vocês Se quiserem deixar as vossas sugestões Força Comecem a deixar aí em baixo Finalmente comecem a obter Algumas sugestões de música portuguesa Porque Tem algum público brasileiro E que eles estão constantemente A bombarrear De músicas Eu fico muito feliz E com muita pena minha Não vejo tanto isso no público português E gostava de ver isso mais um bocadinho E seria fixe Ok? Espero ver-vos no meu próximo vídeo Por isso até lá Tchau, tchau 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 Tchau